Internacional da Mulher, a gente tá falando isso toda hora, não tá? Mas nem tudo é comemoração, sabe por quê, gente? No mercado de trabalho, por exemplo, a remuneração média dos homens ainda sabe quanto que é? 22% maior que a das mulheres. Olha que absurdo isso. O homem ganha 22% mais do que a mulher. Segundo os dados do IBGE, os dados mais recentes, viu? Mais recentes, né? Outra pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que por conta da pandemia, olha que coisa, há mais mulheres fora do que dentro do mercado de trabalho. Olha que injustiça. Veio a pandemia, teve um desemprego enorme, mas tem mais mulheres desempregadas. Olha, pra saber como enfrentar tantos desafios, transformar esse cenário, eu vou conversar agora via Skype com a empresária, palestrante, escritora, Lilian Berti, que vai explicar pra gente, vai nos ajudar a entender melhor essa testa e desigualdade. Boa tarde, Lilian. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde a todos da Vida Melhor. Que alegria estar com vocês numa data tão importante e tão emblemática. Ah, muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque eu sei o quanto você trabalha justamente pra que a gente possa não só entender, mas também, de repente, minimizar esses dados. Eu acho que você acompanhou comigo esses dados, né? São dados, assim, que deixam a gente muito triste, né? A mulher ainda continua ganhando menos, a mulher está mais desempregada numa crise como essa que nós estamos passando. Por que isso continua ainda? Infelizmente, a gente vem de um aspecto cultural muito forte, mas que, aos poucos, nós estamos galgando espaços. Você vê aí, nem tudo está perdido, né? Vem a posse da presidente dos Estados Unidos mostrando que a mulher pode estar aonde ela quiser. Então, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, que a gente vai ter ainda muito trabalho pela frente, mas a gente tem que olhar o copo meio cheio. É isso mesmo. No lado positivo. Então, o que eu diria para as mulheres é para continuar, continuarem a estudar, se qualificar e não terem medo de empreender. Porque o empreendedorismo, ele é um passo para a gente minimizar essa desigualdade. O empreendedorismo é mais a minha área, vamos dizer assim, né? Embora nas empresas a gente empregue muitas mulheres, e eu posso garantir que eu luto muito, inclusive no ambiente corporativo, para que essas desigualdades sejam minimizadas. Mas o empreendedorismo é uma grande, vamos dizer assim, ferramenta para que a gente possa buscar essa igualdade. Mesmo com a sobrecarga das mulheres, muitas vezes, terem filhos. E a produção foi muito feliz nesses dois casos emblemáticos que vocês colocaram, porque um é uma jovem sem mercado de trabalho, ou seja, ela criou o próprio trabalho. E a outra é uma mãe, então quando nasce uma mãe, nasce uma necessidade. E eu vejo que o empreendedorismo, ele consegue trazer essa forma das mulheres colocarem em prática aquilo que poderia ser uma desculpa para não fazer, acaba virando e gerando um grande motivo para que elas se movimentem. Ô Lilian, olha, deixa eu falar, a Lilian, a Lilian Bertin, ela é empresária, palestrante, escritora, escreveu um livro, gente, chamado A Hora Extraordinária. Aliás, o livro está atrás dela ali, ó, A Hora Extraordinária. O livro magnífico, mais magnífico, foi um dos livros mais vendidos no Brasil, isso é importante você saber, viu? Mas eu pergunto para você, Lilian, qualquer pessoa que tem o seu próprio negócio é um empreendedor? Na verdade, não são todas as pessoas que têm essa característica. Mas, para que você saiba se você tem essa veia empreendedora ou não, eu sempre digo que é preciso agir. Então, provavelmente, você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que você faz bem. Eu vejo agora na pandemia quantos pequenos negócios surgiram de pessoas que achavam que não sabiam fazer nada. E, no entanto, sabiam cozinhar bem, sabiam, muitas vezes, cuidar de bichinhos. E foram se criando pequenos negócios para atender demandas. Então, para você saber se você tem condições de empreender ou não, a gente tem que ter um olho, um olhar que a mulher tem muito bem, que é aquele olhar da sensibilidade para saber aonde ela pode atender, muitas vezes, uma demanda. Então, no caso de beleza, no caso de alimentação, essa área pet, como eu citei, que é uma área super crescente. Eu conheci, por exemplo, uma estudante de medicina que, durante a pandemia, ela cuidava de animaizinhos para quem precisava trabalhar home office e não podia ter um animalzinho ali latindo, por causa de reuniões e tudo mais. e ela ganhou um bom dinheiro. Então, é você ter esse olhar da onde você pode oferecer um produto ou um serviço e, com isso, ir incrementando o orçamento. Então, é importante que você comece, muitas vezes, onde você está, com o menor investimento possível para que você vá movimentando o seu dia a dia. e eu acredito que tudo aquilo que a gente coloca, a nossa energia, a nossa vontade, a gente estuda, a gente busca informação e as informações, hoje em dia, estão cada vez mais disponíveis, como programas como esse, onde as mulheres podem saber das novidades, se interar das notícias e tudo mais, programas construtivos e você se colocar em ação. Eu sempre digo que mais do que a vontade, é importante a gente agir. E conforme a gente vai agindo, a gente vai sentindo as necessidades e vai aprimorando aquilo que é necessário. Olha, muito bom mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou só falar com o Paulinho e já volto, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, viu? Rapidinho, já volto. Oi, gente, eu estou conversando aqui, olha que conversa gostosa aqui com a Lili Bertinha. a Lili Bertinha é empresária, palestrante, escritora, ela é advogada também, e autora do livro A Hora Extraordinária, um dos livros mais vendidos no Brasil. Olha, a gente está falando sobre o empreendedorismo feminino, eu perguntei já para ela, eu quero perguntar agora, a gente está falando sobre o empreendedorismo feminino. Lília, o empreendedorismo é diferente para o homem, para a mulher? Existe uma diferença? Existe. Vocês estavam com dados estatísticos bem recentes, né? Então, a questão do número de empreendedoras, mas, por exemplo, desses 9 milhões de empreendedoras, 45% são arrimos de família. Então, você imagina que a dificuldade de uma mãe com filhos e mais toda essa bagagem de ter que empreender e dar resultados. Outra coisa, a disparidade também existe na hora de você buscar crédito. As mulheres têm menos acesso ao crédito, embora elas sejam melhores pagadoras. E as empresas geridas por mulheres, elas são mais longevas, ou seja, elas são mais perenes, elas caminham muito mais do que a dos homens. Ou seja, a mulher tem aquele cuidado. Então, o que eu vejo é que a gente precisa ainda de um olhar mais carinhoso dos governantes para esse tipo de questão, na liberação de crédito, na oportunidade de conscientização financeira, porque, vamos combinar, as mulheres não foram criadas, vamos dizer assim, para a questão financeira. Isso é cultural. Então, graças a Deus, hoje já está existindo uma mudança nesse setor. Então, cada vez mais, nós mulheres temos que buscar essa conscientização, buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele é libertador. E nós temos, sim, essa capacidade de gerir e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive estudar. Então, quanto mais a gente se aprofundar, melhor. E o que eu bato muito na tecla, uma mãe empreendedora, uma mulher empreendedora, ela só não pode esquecer da peça mais importante dessa engrenagem, que é ela mesma. Porque nós temos já essa visão, né, de cuidadora, de provedora, nós temos o dom da vida, então a gente já traz isso muito forte, de cuidar do outro. mas a gente tem que lembrar que quando o Papai do Céu nos colocou nesse mundo, ele também trouxe pra gente essa necessidade da gente saber cuidar de nós mesmas, que é um grande patrimônio. Então, esse é sempre um alerta que eu deixo pras mulheres pra cuidarem de si mesmas, pra não descuidarem dos pilares que são importantes pra uma vida equilibrada, como a saúde, a espiritualidade, ou seja, a gente consegue, sim, dar conta de tudo, desse que a gente cuide da peça principal dessa engrenagem que somos nós mesmas. Ô, Lili, tem uma coisa errada nessa história, a mulher é melhor pagadora e é negado o crédito pra ela. As empresas sugeridas por mulheres são as empresas mais estáveis, ou seja, mais longevas, e mesmo assim não se tem financiamento pra elas. As mulheres são mais responsáveis. Então, peraí, se tem dados que falam isso, por que as mulheres não recebem mais crédito, não recebem mais apoio? É preconceito, só pode ser. Sim, e também é falta de representatividade, porque se você analisar, nós temos pouca representatividade nas assembleias, nos congressos, então tudo é uma estrutura. A partir do momento que nós elegemos mais mulheres, que as mulheres assumirem mais esse contexto político também, a gente com certeza vai mudando esse jogo. Por isso que é tão importante nós termos essa consciência política, temos essa necessidade de estarmos sempre nos ajudando umas às outras, compartilhando aquilo que a gente sabe, pra que hoje, quando eu compartilho algo com uma mulher, eu não estou compartilhando só com ela, mas eu estou compartilhando com ela e com toda a prole que vem em seguida. Então, quando eu vejo aquela moça com dois filhos ali, ela está ensinando os filhos a empreender, ela está ensinando o valor do trabalho para os filhos, ela está criando pessoas de bem dentro da casa dela, né? Por isso que é importante a gente ter esse olhar mais cuidadoso dos governantes para o universo feminino, principalmente do empreendedorismo. Lili, eu quero te agradecer muito, muito obrigado, muito clara você, palestrante ótima, olha, palestrante, empresária, escritora, advogada, olha, eu quero que vocês conheçam o livro dela, A Hora Extraordinária, um dos mais vendidos do Brasil. Olha, deixa eu te falar uma coisa, quero que eu siga ela aí no Instagram, arroba Lilian Bertin ponto oficial, arroba Lilian Bertin ponto oficial. E escreva no canal dela, gente, o canal no YouTube, Lilian Bertin, pode se inscrever lá no canal do YouTube. Muito obrigado, Lilian, parabéns pelo Dia das Mulheres aí e obrigado por dispor do seu tempo para estar conosco aqui. É uma alegria para mim, quem quiser saber mais sobre o assunto, só me seguir nas redes sociais que eu estou lá colocando conteúdo e compartilhando um pouquinho do que a gente sabe. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um maravilhoso dia para todos. Obrigado, que beleza, ela é muito bom, gente, muito bom mesmo. Obrigado.